Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é segunda-feira, 28 de dezembro de 2020 e o assunto desse vídeo aqui é o Campeonato Carioca de 2021. Ao longo das últimas lives eu prometi que nessa semana ele está trazendo informações a respeito de campeonatos estaduais e o assunto desse vídeo aqui é o estadual do Rio de Janeiro, que nessa segunda-feira teve a realização de seu conselho arbitral e trouxe aí uma grande novidade em sua fórmula de disputa. Se nos anos anteriores o campeonato tinha uma fórmula de disputa confusa, com várias fases, desta vez os dirigentes resolveram simplificar e adotar uma fórmula de disputa mais simples. Essa fórmula será válida tanto para 2021 como também para o campeonato de 2022. De acordo com a fórmula de disputa, as 12 equipes participantes vão se enfrentar todos os contratores dos em turno único, então não haverá mais a divisão dos grupos, vai ser agora uma chave única, onde os times se enfrentarão em turno único e os quatro melhores se classificam para as semifinais. As semifinais são realizadas em dois jogos e a final também sendo disputadas em dois jogos. Então foi assim que ficou definida a fórmula de disputa do estadual do Rio de Janeiro, que começa no final de fevereiro. Aí você deve estar se perguntando, mas como ficou a Taça Guanabara e a Taça Rio, que eram torneios, taças dentro do campeonato carioca, de bastante tradição, bastante tradicionais que eram disputadas durante o estadual. Bom, de acordo com o regulamento, o time que se classificar como o primeiro colocado na primeira fase, foi o primeiro colocado nas 11 rodadas iniciais, esse time será declarado campeão da Taça Guanabara. Então, ele além de ir para a semifinal da competição, também aí já fatura o título da Taça Guanabara. Já a Taça Rio, a Taça Rio vai ser disputada como se fosse um torneio do interior aqui de São Paulo, ela vai ser disputada entre o quinto e o oitavo colocado também em jogos eliminatórios. Portanto, nesse campeonato não tem como uma equipe ser campeã da Taça Rio e também campeã da Taça Guanabara. Dessa vez haverá campeões diferentes e de repente aí podemos ter o campeão da Taça Guanabara, o campeão da Taça Rio e o campeão do estadual do Rio de Janeiro, que é o título maior, é o que vale mais. Bom, 11 equipes já estão definidas e uma equipe sairá de uma fase preliminar que vai começar no próximo dia 16 de janeiro e vai até 25 de fevereiro. Nessa fase preliminar vão participar seis equipes, vão participar a Cabofriense, a Friburguense, o Americano, o América, além de dois times que vieram da série B1, que são o Nova Iguaçu e também o Sampaio Corrêa. Apenas um desses times aí vai se juntar aos outros 11 que estão na primeira divisão para disputar o campeonato estadual. Bom, gente, então essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você aprova ou reprova essa nova fórmula de disputa do campeonato carioca, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E se você está conhecendo o canal agora e não está inscrito, aproveite também para se inscrever no canal, porque nós temos vídeos diários e também lives após os jogos da rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Bom, por enquanto eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.